Eu aceito a sua oferta, Maria. Vou passar uma noite com você em troca do testamento do meu pai. Eu sabia que você ia aceitar. Onde quer que eu seja a sua? Aqui? Num hotel? Dá no mesmo. Mas não tão rápido, Maria. Antes, eu preciso confirmar se você realmente tem esse testamento e principalmente se ele é autêntico. Claro que é, Alessandro. Eu garanto. Então me mostra. Não está aqui. Quando eu puder ver, nós faremos a troca. Espero você amanhã no meu apartamento. Você tem um apartamento? Tenho, acabei de comprar. Pelo que eu vejo, está se dando bem como... dançarina. Você não faz ideia. Não sabe tudo o que tenho para oferecer. Vai ficar surpreso. Esse é o meu endereço. Vou ficar esperando. Não só vai encontrar o testamento que tanto quer, como também vai me encontrar ansiosa esperando pelos seus beijos. Finalmente será meu. Finalmente vai ficar comigo. Como sempre sonhei. Um...